Seja bem-vindo, colocados. Hoje o galera trazendo mais um vídeo de Oframe. Se você gosta do canal, já deixa o like para receber sempre na sua box, tá ok? Agora vamos de Quartac. É, esse nome é bem estranho, mas a arma é legal de jogar. A arma é muito boa de jogar. Então vamos lá. A build tem quatro formas. É, eu sou ignorante, eu sei, mas é o que eu pude fazer para ficar bem jogável a arma, tá ok? A arma é boa porque ela tem uma disposição riven muito alta. Tem quatro pontinhos aí, disposição riven. Então se você pegar um riven, vai ser bastante legal para essa arma. A chance crítica ficou de 47% e o multiplicador de 5.1, tá ok? Eu estou usando corrosivo porque eu vou lutar aqui contra um heavy gunner. E também eu estou usando vigilante e armamento porque esse mod simplesmente é um absurdo. Pode pegar esse mod que você não vai se arrepender nunca. Então vamos testar aí a build da Quartac. Coloque pausa aí nessa build para vocês darem uma olhada nesses mods que eles são muito importantes, tá ok? Vamos testar aí contra um heavy gunner level 155, só para lembrar, hein? Vou colocar pause e ficar invulnerável e vamos embora, cara. Vamos simular aí. Vamos testar essa Quartac. Quartac é um nome estranho, hein? Mas vamos testar aí. Olha aí, já dei uns tirinhos ali. Vamos aumentar mais os tiros aqui. Ela é bastante legal, cara, de jogar. Estou atirando devagar aqui, galera. Vou colocar de novo ali o heavy gunner. Vou tentar atirar um pouco mais rápido para vocês terem noção aí de como ela se comporta, tá ok? Vamos ver aí, vamos ver aí. Vamos ver aí. É bastante legal, cara. O dano é da hora. Não é lá aquelas armas em game, né? Mas é da hora, é da hora, é da hora. Vamos testar agora contra Corpus Tech, tá ok? Para vocês terem noção aí também de como fica. Para testar contra Corpus é simples. Só é tirar ali o Storm Brind e colocar aí o Hellfire, né? Então, fica já o gás. É uma coisinha fácil. Vamos lá contra o Corpus Tech. Level 155, tá ok? Level 155 mesmo. Matar os que tem e bora lá. Simular. Vamos ver. Que eu ainda nem vi, nem testei contra o Corpus. Mas vamos testar. Nossa. Nossa Senhora. E lembrando, velho. Esse mod, o Vigilante Armamento, ele ajuda muito nesses críticos aí laranja, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da build. Se gostou, deixa o like, um comentário. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Acompanhe o Nubia Pro. E não esqueça de acompanhar sempre o canal, cara. Você dá like aí nos vídeos. Sempre você vai estar assistindo, entendeu? Porque o YouTube, como tá bugado, quando você não dá like, aí não aparece mais na sua box. E aí só lasca tudo. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Glifos sempre na descrição. É nós invocados. Estamos juntos sempre. Obrigado pelo apoio. Comunidade foda. É nóis.